A concentração da manifestação aconteceu na rua CIS. De acordo com os lixeiros, a paralisação ocorreu porque eles não receberam o vale alimentação que deveria ser pago no dia 20 de março. Eles dizem ainda que há três meses a prefeitura não paga a empresa Embra Lixo, responsável pelo serviço na cidade, mas que eles recebem normalmente. E sempre atrasa o pagamento e o vale. E o povo está revoltado por causa disso. Nós temos família para cuidar, temos conta para pagar, atrasar as contas, porque o vale não cai. E sempre atrasa o pagamento. Teve um mês que o pagamento nosso foi cair dia 13, quase dia 15, no meio do mês. A população não pode pagar por isso. Isso aí é o que nós estamos fazendo. Nós estamos deixando a população de lado. A população já paga seus impostos em dia e o imposto, eu sei que é muito caro, entendeu? De acordo com o prefeito Eloísio, os pagamentos para a empresa Embra Lixo atrasam por conta da burocracia que existe dentro da prefeitura. Mas que os trabalhadores recebem normalmente. As informações que nós temos lá da própria empresa, que a empresa é responsável pelo relacionamento com o trabalhador, é que os salários da empresa estão em dia. Os funcionários receberam normalmente. E que realmente o que está pegando é que ontem deveria ter sido depositado um vale. E não foi e eles decidiram por essa movimentação lá. Então, assim, eu vejo como um movimento isolado, um movimento normal e que certamente será resolvido aí em pouco tempo. De acordo com os trabalhadores, se o vale alimentação não for pago e as reivindicações não forem atendidas, a paralisação deve continuar. Obrigado. Obrigado.